Fala galera do YouTube, beleza? Gravando com o Youtubers, com ele o Walmart Martins do canal Matrosando. É isso aí, o Walmart vai me contar uma história engraçada que aconteceu com ele, sobre a infância dele e sobre futebol. Fala. É, eu não lembro data e tal, essas coisas, mas eu lembro que uma vez eu fui jogar bola e tal com meus amigos E como eu era o isolado da galera e tal, ou era o goleiro ou era o isolado, eu dei a bola pros gumes jogarem e tal, né? Aí, a gente tá jogando bola lá, aí perto de acabar o primeiro tempo já do jogo lá, um guri foi lá e chutou a bola E no que ele chutou a bola, eu acabei quebrando meu dedo. E na hora que eu quebrei o dedo, todo mundo levou na zoeira, tá ligado? Ninguém levou a sério, eu falei, ó galera, quebrei meu dedo e todo mundo, ah, eu também sei fazer isso, entendeu? Ninguém tava acreditando que eu tinha quebrado realmente o dedo. Guri sendo quebrei uma puta desde sempre. Aí quando viram que realmente meu dedo tava torto assim e tal, que aí levaram a sério que meu dedo tinha quebrado. Aí quando eu cheguei em casa e tal, eu falei com meu pai antes, falei, pai eu quebrei o dedo, meu pai, ah, vê com sua mãe. Aí eu, como assim eu quebrei o dedo, vê com sua mãe, aí eu fui ver com minha mãe, minha mãe não tava em casa. Aí eu até brinquei com minhas irmãs, eu botei o dedo pra trás assim, aí eu falei, ó, tem uma surpresa pra contar a vocês. Aí quando elas falaram, ah, o que é? Eu peguei e mostrei o dedo quebrado. Aí na hora minha irmã desmaiou e tal, ela ficou lá desmaiada de tempão. Aí depois disso a gente foi pro hospital e tal, e quando a gente chegou lá, o médico me trolou ele dizendo que não ia doer, que ele não ia puxar, que ia ter que passar por cirurgia ainda e tal. Ele simplesmente pegou meu dedo assim e puxou e nisso tirou meu dedo do lugar de novo pra encaixar de novo. E essa é a minha história de futebol que eu tenho pra contar, né? Um bom goleiro que quebra o dedo quando der fim de a bola. Deu nada. Valeu. Valeu galera, se você gostou do vídeo, da história do Walmart, o Martins já sabe o que tem que fazer. Clique em like, compartilhe o vídeo, adicione os seus vídeos aos favoritos. E valeu, até a próxima semana com o Gravando com Youtubers. Foi! Não me quero participar. Você não errou. Mano! Antes eu vou beber água. Mano! Eu vou sentar em que lado? Cadê mano? Cadê mano? Cadê? Abaixa mais. Aumenta mais um pouquinho. Deixa eu beber um pouquinho cuidado. Ah mas você sumiu. Pega! Tafarão! Sai! Sai que é tu! Venha ver com esse Guaramita pra nós aí pra refrescar na feira-janta. Cadê? Esse vídeo não é um oferecimento, não porra. É pra... Porque é não. Eu vou gravar com você que eu vou ir embora. Pronto, segura o tchangro e dá uma olhando. Oh, tem gravação, é? Tem gravação? Ainda não. Experimentando sabores nunca antes vistos na face da terra. Arararararararararararararararararararararararararã.